Fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do TurismoSó E vou galera no vídeo de hoje para vocês como vocês lerem no título Mais uma gameplay de Clash Royale aqui do canal Depois de mais uma relação, bora lá! Vamos aqui como de costume jogar novamente 3 partidas no modo 2v2 Só que antes vamos conferir a loja e ver o que tem de graça hoje, não é mesmo? Vamos lá então Tá, temos essas ofertas aí novamente Tá De graça hoje temos Lapids, beleza Vamos pegar então De graça, não tem como reclamar Tá, temos esses remotes aí maneiros Meu Deus, cara olha esse remote Mas vamos lá então Vamos lá Eu vou continuar usando o mesmo deck aí que eu usei em alguns vídeos anteriores Até, bom, o último vídeo que eu postei Nesse aqui vamos usar o mesmo deck Porque ele tá funcionando relativamente bem, né cara Ele tá conseguindo atacar bem, defender mais ou menos bem, né Com esse deck aqui Então vamos continuar usando ele Com inteiras maneiras Beleza Tá, a torre ali de uns inimigos bem maneiraça Parece a torre, sei lá, do parquinho da P.E.K.K.A, né A Arena 4, se não me engano Se não mudaram isso, né Acho que era a Arena 4 Vamo lá então E agora que eu reparei que a Torre do meu aliado aqui é pixelada Eu nunca tive essa torre Não sei porque eu joguei minha Spark ali, né cara Acho que eu tô meio doido aqui O aliado era pra jogar a Valkyrie aqui, né cara Mas o aliado É cara, essa torre aqui vai embora O treco aliado já parou de jogar, cara É, ele voltou só agora É É É muito maneiro Cara Vamos apelar aqui então, né cara Vocês gostam de apelar então vamo apelar também Ah, eles jogaram aquela porca aí Aquele tronco maldito ali, né cara Acabou com a nossa torre Nossa tua estratégia É, mas ele levou a torre, né cara Tá, o aliado já foi meio desesperado ali, né cara Será que o aliado tá com lag, alguma coisa do tipo? Porque ele tá fazendo as coisas muito atrasado Vamo ver aqui o que vai acontecer agora, né cara A gente tá mais ou menos igualado isso aqui Quer dizer, a gente tá... Não, a gente tá mais ou menos igualado É porque eles deram bastante dano na nossa torre ali Né Enquanto a gente não deu dano na segunda torre deles Mas pelo menos demos dano na torre do rei deles, né cara Que é mais importante ainda Vamo lá Sai daqui, sumineiro tosco Os caras reclamando ali é a melhor parte, cara É muito maneiro a gente rir dos inimigos e ver eles reclamando É, minha spark já era Ou talvez não É, talvez eu fui meio desesperado ali, né Mas bom, pelo menos... É, vamos dar um pouco de dano bom ali naquela torre deles, né Com o corredor ali O aliado ali querendo jogar fitas de furo infinito ali, cara Ninguém é isso É, cara, vocês vão... Adiós se golem tosco aí Porque, bom, a gente tá de saco cheio da cara de vocês, caras A gente tá de saco cheio... Eu tô de saco cheio desses caras aí, cara Esses inimigos tosco aí Eles devem guardar o tronco pra jogar agora, cara Nem vou jogar fitas de furo não, porque... É, vamos dar um... Estamos defendendo bem aqui, né, cara Mais ou menos bem, né Eu acho que se a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo É que a gente vence Pelo menos de duas coroas Ou talvez não Ah, cara O cara deixou a mini P.E.K.K.A passar, cara Nossa, cara Esse aliado lerdo, cara Ah, vai jogar emotes sei lá aonde, cara Seus trouxas malditos Caramba, cara O aliado lerdo, cara Ele tá com lag, deve ser ou não Ou ele tá com lag no jogo Ou com lag no cérebro, deve ser, cara A gente ia vencer isso aqui, cara Como que o aliado conseguiu deixar a mini P.E.K.K.A passar? Eu tava defendendo ali As tropas do meio ali O aliado era fazer jogado alguma coisa Pra distrair as tropas deles Nossa, cara Não, calma não, cara Olha isso, cara É o mesmo aliado da partida anterior Agora na partida, cara Toma que ele não faça lerdeza aqui, né, cara Toma que o lag cerebral que ele tava Tem assumido, né, cara Pelo amor de Deus Nossa Agora o lag cerebral vai pros inimigos, cara O cara jogar bola de fogo não sei o que Tá, mas isso aí vai ser ruim, né É, demos um pouco de dano bom na torre deles ali, vai, cara Cara, não é possível, cara Que que foi isso, cara Toma que eu falei Ele nos ajude é melhor, né, cara Porque... Nossa Nossa, cara Por que você não joga foguetão na sua casa, cara Vai jogar foguetão nesse parque dos outros, não Caras tosco, cara Ai, vai ficar sem torre também, quase, seus trouxas Seus trouxas Jogar foguetão na sua casa Por que que eu joguei esses esqueletinhos aqui Que que é isso, cara O Lenhador tem o terceiro olho aqui Ninguém sabe disso Vamo lá Ops, o que? Que que você jogou de errado, cara Você não jogou nada Ops, o que? O cara é maluco, cara Meu Deus, cara O que que tá acontecendo aqui, cara Eu nem vou jogar Esse aqui chifure não Porque aquele Lenhador maldito ali, cara É tosco Vai atrapalhar Tá, mas a torre ali tá Num número maneiro A torre deles, né 5, 5, 5 Nossa torre vai pro espaço Não, mas essa partida aqui tá boa, né, cara Essa partida aqui tá boa A gente vai perder essa torre Mas não tem muito problema, não Ah, nem perdemos essa torre Ainda Mas vamo perder essa torre Já nem conto que a gente tem essa torre aqui, cara Vamo tentar defender aí, de... Já falei, cara Vai jogar esses troncos Esses foguetão tosco, cara Vai jogar isso na sua casa Isso Ri mesmo É pra ri mesmo É, eu já sabia, né Isso já era meio esperado Isso era meio... É óbvio que eles iam fazer isso Se o aliado não desistir da outra torre lá, né, cara Ajudava um pouco, né Tchau Tchau, tchau torre Quase tchau torre Mas sua... O aliado lerdo ali Jogar um arqueiro mágico na outra torre A gente vence, pelo menos isso aqui De uma coroa Fica empatado, né Vem, se eu não vamo Ainda Vamo ficar jogando qualquer porcaria aqui Só vim O... alguma coisa Joga o arqueiro mágico lá, seu noob Sério, cara O que o aliado tem na cabeça, cara? Joga o arqueiro mágico lá É, ô Joga essa porcaria aí Vai, vai, vai Não... Tá, pelo menos os novos atores, né Mas o aliado seguiu pra alguma coisa dessa vez Esse aliado aí, pelo amor de Deus, cara Esse cara aí tem leg cerebral mesmo É, cara Eu tô reclamando não Você tem leg cerebral, cara Não é possível isso não Para de jogar emote, cara Joga alguma coisa que presta Nossa, cara Que aliado tosco Vai, 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 vai Seus trouxas Aê, boa Mas o aliado seguiu pra alguma coisa, né, cara É, reclame, eu sou noob Cara, noob, cara Os caras achando que ia vencer Eu tava achando que os inimigos iam vencer, cara Porque, bom O aliado ali Por um momento Acabou me assustando um pouco no final ali Porque eu achei que ele ia ficasse jogando emotezinho ali Não ia fazer mais nada Mas ele acabou jogando O lenhador O corredor E viu o fetiche de fúria E o fetiche de fúria dele Acabou sendo o corredor muito mais rápido E acabou levando a torre E é claro Ele jogou flashes no final pra completar Mas sério, cara O aliado meu Esse aliado é meio lerdo, cara Como eu falei Eu achei que ele tava com lag no jogo Mas afarentemente O lag dele é cerebral Porque o cara demora a fazer as coisas Mas sério, cara Isso aqui tá ficando maneiro As três partidas aí com o mesmo aliado Sério, cara Essa torre pixelada dele é maneiro Pelo menos a torre dele é maneiro, né, cara Porque Jogar Rápido o cara não consegue Joga o mago, joga Então quer jogar o mago O mago não vai O mago tá com preguiça Quer trabalhar não O que tá acontecendo hoje, cara As cartas tá com preguiça Os aliados não Não vai ser o seu O que que é isso, cara Você Ainda errou ainda o foguetão no mago Ainda Vocês são burros mesmo, hein, cara Não, só de zoeira Eu vou jogar minha spark Que vocês pararem de ser burros Os caras Ah, sai daqui, cara Vaza daqui Aí, viu Assim que dá dano na torre, seus nubes Ó, toma É Sua torre vai pro espaço Ó, ó 3, 2, 1 e Não, não é Aqui é E esse é errado Os caras nuvem, cara O cara jogou foguetão no mago Os caras tem tanto medo do mago Que jogou um foguetão E derrou ainda Os caras lernam Tá, ele sai levando essa torre aqui Não tem problema Muito, não tem muito problema, né, cara Se o aliado conseguir defender bem Ah, cara Joga esse mago elétrico lá na sua casa Cara chato Além de me irritar no Clash Mini O cara vem do Clash Mini Pra me irritar no Clash Royale, cara Eu sei que o Clash Royale lançou bem antes o Clash Mini Mas, né O mago elétrico no Clash Mini me atormenta Descara chato Por que a gente vai jogar foguetão na bruxa sombra aí? Os caras lá covardes lá Não, o Flamengo jogou alguma coisa, né Que ele dá dano na torre direito, né Fizeram isso Não que isso seja bom pra gente, né, cara Fizeram a torre, mas não tem problema Eu ia jogar o Clash Royale ali, mas, bom Não, não joguei não porque aqueles goblins toscos ali Né Acabaram acabando com eles Não tem problema Não tem problema Eu tô prevendo aí eu jogar um mago Não, mas eles sabem que eu tenho Spark Eles não podem jogar foguetão Eu tô jogando Spark É Não tem problema, mano Eu vou esperar ele jogar foguetão É, jogar o mago elétrico já Eu poderia jogar A Spark já E eu vou fazer isso Quer dizer, eu já fiz isso, né, cara Vamos lá Tá, eu errei aquele Clifício de Fúria meu ali Cara, eu vou deixar do Lenhador mais rápido Mas, bom, não consegui muito bem não, mas beleza Pior que essa porcaria, essa torre inferno é um inferno, né, cara Pelo amor de Deus Acabou com meu barril de esqueleto, cara Mas nessa partida aqui tá sendo acirrada, né, cara Vamos reclamar, melhor que essa partida tá sendo boa, pelo menos Mas que eu acho que a gente vai perder isso aqui Cara, isso aqui tá bom Essa partida aqui tá muito boa, cara Ela tá, tá maneira Vai, vai, corredor Vai, corredor, vai, corredor Vai, 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 vai Corre mais rápido Corredor mais lento, cara Corredor era pra ser um rápido Corredor Era o corredor Ele era pra correr O cara ficou saltistando ele como maluco Ah, perdeu a torre Ele vai jogar Ele vai jogar Nossa, aí é tchau, torre Caramba, cara Nossa, cara Que que... Muito bem não, aliados Não Essa partida foi boa, né, cara Vou reclamar muito não Porque essa partida foi boa E que baú estranho é isso É um baú gigante Ele tá meio diferente, né, o design dele ele tá mais... Sei lá, a iluminação dele tá diferente Achei que era tão bom o novo Mas beleza Sério, cara A primeira partida foi uma porcaria Porque o aliado tinha lag cerebral A segunda partida quase perdemos também Mas o aliado no final nos ajudou Né, eu ajudei ele também Conseguimos vencer Essa partida aqui a gente perdeu Mas mas ela foi acirrada Quase vencemos Mas beleza, né, cara Não tem como vencer todos Perdemos duas E vencemos um Isso foi horrível? Foi horrível Mas essas partidas foram boas pelo menos Então vamos lá pegar essas recompensas aqui, né 10 de XP Olha só, muito bom 10 XP Vou evoluir de nível assim muito rápido Vamos abrir esse baú aqui, né Beleza, velho Não é nada demais Só uns trapos Vamos pegar as recompensas aqui Só um baú Grátis, né Vamo lá A maneira que eu ganhei Uma das cartas que eu mais detesto, né Falando assim como inimigo Que é a pirotécnica, né, cara Quem sabe sabe, né, cara Que a pirotécnica é chata demais Temos mais recompensas aqui Mais fichas de bandeira aí Beleza Já pegamos as recompensas da loja Temos emblema de domínio Da lápide Muito bom Mais 1000 de ouro aí, beleza Que vamos fazer aqui agora Ahn Não temos como comprar mais Eu acho que fichas não Temos Então, temos como comprar mais 50 Mas eu não preciso de Eu preciso de mais o que? Mais 90 Mas não, 80 Né Então, não temos como comprar ainda não Mas beleza, né, cara Fazer o que? É, então vamos colocar um bolo pra abrir aqui Deixa esse bolo abrindo aqui mesmo Beleza Mas, bom galera Esse foi o vídeo Vai ter gostado dele Mas como eu falei, né A gente perdeu duas partidas do vídeo E só vencemos a segunda partida do vídeo, né A gente perdeu duas e vencemos uma Ou seja, foi horrível isso Mas as partidas foram engraçadas aqui, né, cara Foi engraçado Eu fiquei um pouco com raiva em algumas partes Mas foi engraçado Essas partidas foram acirradas Mesmo que a gente tenha perdido a maioria Das partidas do vídeo Mas como eu falei Esse foi o vídeo Vai ter gostado dele E se gostaram, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e amigas Que também gostam de games e gameplays E de Clash Royale Assim como eu E se você for novo ou novo no canal Não esqueça de se inscrevendo E também deixa no seu like Que ajuda bastante E como galera Obrigado por vir assistir o vídeo E falou E até o próximo vídeo A próxima tv A próxima tv A próxima tv Obrigado.